Hoje faremos um brigadeiro de leite ninho passo a passo e sem erro. Oi, eu sou a Nay e eu vou te ensinar 4 pontos do brigadeiro desde a cauda até o ponto de enrolar. Então, vem comigo! Pra iniciar, vou adicionar na panela uma lata de leite condensado. Raspa bem pra não desperdiçar. Vou adicionar aqui 2 colheres de sopa e meia de leite em pó. Só que eu vou peneirar. Peneirar pra garantir que não vai ficar nenhum gruminho. Então, vou misturar esse leite em pó com o leite condensado primeiro pra facilitar dissolver, ficar bem homogêneo. Sempre que tiver leite em pó ou chocolate em pó, amido de milho, mistura primeiro no leite condensado. Por conta da consistência, vai facilitar dissolver bem o pó. Mistura, mistura, mistura. Olha só, bem homogêneo. Adicione aqui uma caixinha de creme de leite. Creme de leite 18%, 17% de gordura, tá bem? Adicione aqui uma colher de sopa de manteiga ou margarina. E olha só, não é uma colher de sopa muito cheia, tá? Que faz a montanhinha. Tanto a colher de sopa de manteiga quanto o leite em pó é nessa medida. Mistura, mistura, mistura. E sim, eu adiciono manteiga ou margarina pra adicionar gordura e dar maciez. Ainda mais porque agora o leite condensado é semi-desnatado. O creme de leite é no máximo 18% de gordura, aquele de caixinha. Então nós adicionamos um pouco mais de gordura. Tudo misturado, vamos levar ao fogo. Eu vou levar inicialmente em fogo médio, mas não é uma chama muito forte, tá? Então vamos levar inicialmente em fogo médio o nosso brigadeiro de leitinho até atingir o primeiro ponto que é o ponto de calda, calda pra bolo. Vai mexendo aqui sempre, a lateral, o fundo, pra não queimar. E daí eu já vou mostrar o primeiro ponto pra vocês. Aqui com o termômetro tem que ser bem rápido. Quando atingir 61, 62 graus já tá no ponto. Se você não tiver termômetro, o ponto é esse daqui, que você vai ver que tá grosso, porém líquido. Tá tipo um mingau. Esse daqui é o ponto de calda, daí você já pode retirar do fogo. Agora eu vou continuar mexendo aqui em fogo médio, até atingir o segundo ponto, que é o ponto de brigadeiro de colher. Pra você usar o termômetro, é uma coisa importante, você não pode encostar no fundo da panela. Você tem que deixar mais ou menos no meio do alimento, tá? E daí vai segurando o termômetro e vai mexendo quando estiver chegando próximo do ponto. Não precisa ficar com o termômetro na panela o tempo todo. Se você tiver aquele outro, que é tipo de laser, é mais fácil. Importante, não mexe muito rápido. Assim, você tem que mexer sempre, mas não muito rápido. Por quê? Se você mexer muito rápido, vai açucarar o seu recheio. A gente mexe mais rápido só lá no final, pra não queimar. Vai mexendo aqui sempre, eu já vou mostrar o segundo ponto pra vocês. Olha só, quando atingir 73, 74 graus, pode tirar do fogo. Aqui é o ponto de colher, que é o ponto que você passa a espátula, abre um caminho. E você vai pegar um pouco com a espátula, vai ver que ele cai em blocos. Aqui você pode retirar do fogo, se você quiser, o ponto de brigadeiro ou de colher. Eu mexi por 8 minutos. Vou continuar mexendo, agora pra gente ir pro próximo ponto. Mas antes, eu vou baixar um pouco o fogo. Agora eu vou dar sequência em fogo baixo. Queima facilmente, escurece facilmente. Então, eu vou deixar aqui em fogo baixo. Mexendo até o próximo ponto, que é o ponto de recheio. E eu já vou mostrar pra você. E se você quiser o recheio de brigadeiro tradicional, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo pra você, na descrição. E também vou deixar aqui na tela, vai aparecer no final do vídeo, o vídeo de brigadeiro tradicional, ensinando passo a passo o ponto igual esse daqui. Aqui, estou mexendo a 12 minutos e atingiu o ponto de recheio. Que é quando atingir a temperatura de 83, 84 graus, está no ponto de recheio. Olha só, 82, 83 graus, 84, você pode retirar do fogo. E o ponto é esse que você passa a espátula, abre um caminho. Aqui é preciso mexer um pouquinho mais rápido, senão queima. Abriu o caminho e você pega com a espátula. Ele demora a cair, tá vendo? Esse daqui é o ponto de recheio. A partir desse ponto, eu vou mexer mais um pouquinho. Olha, mais uma vez, o ponto de recheio. Abre um caminho, demora a fechar. Eu vou mexer mais um pouco, porque já está chegando no ponto de enrolar. Cuidado, que aqui você tem que mexer rapidamente. Atingiu 91, 92 graus, está no ponto. Não tem termômetro, o ponto é esse daqui, o clássico, que ele desgruda do fundo da panela, tá vendo? Eu jogo a massa toda para um lado, ela vai. Jogo a massa toda para o outro lado, ela vai. Tá vendo que está desgrudando do fundo da panela. Se você pegar a panela e virar, olha só. Nesse ponto, você pode retirar do fogo. Retirei do fogo e uma dica, começou a grudar um pouquinho o fundo da panela, não mexe mais o fundo da panela. Vou colocar a massa aqui em cima de um plástico. Utilize uma espátula de silicone que ajuda bastante. Eu vou deixar as informações dos utensílios, do termômetro, tudo na descrição do vídeo também. Depois dá uma olhadinha. Coloquei aqui em um plástico. Não coloque no recipiente que vai manter muito calor, senão ela continua cozinhando. E agora eu vou deixar descansar por pelo menos 4 horas. De 4 a 6 horas em temperatura ambiente. E sim, precisa descansar para que o açúcar volte a estabilizar e fique na consistência que nós queremos. E daí eu volto aqui e vou mostrar o resultado para vocês. Bem, meus queridos, aqui está a nossa massa, descansou. E agora vamos ver como que ficou a textura. E quem já assistiu até aqui, quem gostou da receita, gostou das dicas, me fale aqui nos comentários. Amei a receita para eu saber se vocês gostaram. Para manipular a massa, o ideal é você utilizar aquelas luvas de silicone. Tanto para questão de higiene, se você vai fazer para vender. Senão você pode passar um pouquinho de manteiga, margarina nas mãos. Mas aqui eu não vou usar nada, só para vocês verem como que a massa fica boa. Depois que você começar a manipular a massa sem passar nada na mão, vai começar a soltar resíduos de massa e vai grudar. Mas olha só, como é uma massa boa que não gruda na mão. Isso daqui mostra que ela está com uma boa maciez, mas também com uma boa textura. Você já fez isso com o seu brigadeiro? Faça esse teste. Quando você fizer uma massa de brigadeiro, significa que ele está em uma boa textura. Agora sim eu vou passar um pouquinho de margarina na mão, porque já está meio grudada de massa. Depois eu boleio novamente para grudar bem o leite em pó e para deixar um acabamento perfeito. Olha só que bolinha perfeita. E também a mordida perfeita. Você consegue perceber a qualidade da massa do brigadeiro quando fica aquela mordida certinha. O que vocês acharam? Bem, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Espero aqui no próximo vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus. Um abraço.